Conservadores, pero no mucho. Se no Brasil a Igreja Universal se aliou ao reacionarismo bozista, na Venezuela eles são maduros. Oh Deus Todo-Poderoso, mira para este país, mira para esta nação, mira para este pueblo. Por esta nação levantamos um clamor, porque pode-me Deus que tengamos sanciones, bloqueios de todas as partes do mundo, pero el cielo no. Oh, bendiga ele, senhor presidente, com toda a sua família. Gastando todo o seu portanhol para elogiar o Maduro, está lá a turma do Edir Macedo e do Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, o partido ligado à Igreja Universal, para bajular o Maduro, dizer como ele é um grande homem, como aquela nação é perseguida e como está lá a Igreja Universal para ajudar o Maduro a atravessar esse grande desafio que é levar a Venezuela à grandeza novamente. Pois é, para cada setor um discurso. Se aqui no Brasil essa turma mete o pau no Maduro, manda as pessoas para a Venezuela, lá na Venezuela eles são só amores para a ditadura. Aliás, aqui também de certo modo, afinal até hoje ainda prestam seu apoio para o ex-presidente enrolado na justiça até o pescoço por ter supostamente tramado uma tentativa de golpe de Estado que, como tudo que ele tentou na vida, deu errado. Fracassa porque o cara é ruim de serviço, é preguiçoso e não faz nada para melhorar nada, nem a sua própria situação. Inclusive a gente viu isso no Brasil. Pergunte a qualquer bolsista qual obra, qual realização o Bolsonaro fez durante seus quatro anos e você vai descobrir que não tem nada, é só fumaça. Quando saía alguma coisa que o Congresso fazia, que o Banco Central fazia, depois de um tempo que ele via que as pessoas tinham gostado, ele tentava surfar na onda porque está sempre querendo pegar carona nos serviços dos outros. Típico da extrema direita. Pois é, isso aqui é o que acontece com você que fica aí fanatizado por religiões, por fundamentalismo religioso, por política e aí descobre que você está mandando o povo para a Venezuela e lá a Igreja Universal que está morrendo, trocando beijinhos e afagos com o Maduro. E aí, qual a sua opinião a respeito? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos continuar desmascarando essa gente que tem um discurso para cada gosto ao sabor dos seus próprios interesses. e aí, qual a sua opinião a respeito?